Bom dia, gente! Do de manhã bem cedo, estamos aqui para dar um treino super bom para você, com resultado rápido. É isso que você quer? Acompanha a gente que você vai gostar, mas antes, sabe aquele dedinho para cima, aqui embaixo do vídeo? Você vai lá e clica nele, dá um joinha para nós, porque daí mais pessoas vão conseguir ver esse vídeo e aproveitar o exercício, né gente? Agora, se você não for inscrito, vai naquele botão vermelho, aperta o botão vermelho e inscreva-se. Vai aparecer um sininho com três opções. Vai lá naquele sininho escrito todas, com duas hastes e clica lá que o YouTube te manda as notificações. Vamos para os exercícios. Primeiro exercício, você vai fazer sem impacto comigo e com polichinelo com o Mauro. Isso quer dizer o quê? Que se você estiver iniciando, você faça como eu. Se você estiver mais adiantado, for meu aluno há mais tempo, você faça como ele. Tá? Respira. Você vai fazer um, olha aqui, é um, não é um? Tá? Um, dois, vai descer o máximo, três, fechou e abriu. Isso. Aí você vai repetir a mesma coisa. Um, dois, três, fechou e abriu. Tá? Polichinelo lá e aqui você fecha e abre. Um minuto. Começou. Vamos lá, gente. Capricha, hein? Inspira. Respira. Vai esquentar, gente. Estão conseguindo? Inspira. O braço vai queimar. A cintura vai afinar. O corpo vai esquentar. Respira, 10 segundos. Maravilha! Agora nós vamos para o outro lado. Lembra? Para cá, para lá, para cá. Fechou e abriu. Vamos lá? Começou. Rapidinho, gente. Olha aqui. Fechou? Abriu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Respira. Respira. Dez segundos. O próximo. Você tá aqui. Contrai. Contrai. Você vai puxar o abdômen pra dentro. Ó. Contrai. Contrai. Esse é o primeiro movimento. E depois. Um. Dois. Contrai. Contrai. Outro lado. Um. Dois. Beleza? Dá pra fazer? Um minuto? Vamos acabar com essas gordurinhas do corpo inteiro. Isso. Com foco no abdômen. Vamos lá? Começou. Começou. Um. Dois. Três. Quatro. Continue. Um. Contrai. Dois. Três. Quatro. Ó. O cotovelo vem no joelho. Faz a contração. E o cotovelo vem no joelho. Contrai. Estende. Contrai. Estende. Olha sempre pra frente. Não abaixa a cabeça. Isso. Devagar. Capricha. No exercício. Aqui ó. Contrai. Estica. Isso. Dá pra fazer, gente. O braço vai começar a queimar. Porque você tá trabalhando o abdômen. Você tá trabalhando o braço. Contrai. Abriu. Olha pra frente. Isso. Respira. Dez segundos. Belezinha. O próximo. Você vai estender seus braços aqui. Vai colocar um pé lá na frente. Ó. A pontinha do pé. Tá? Porque você vai puxar. Esticar. Puxar. Esticar. Quando você trouxer o joelho, você puxa os dois cotovelos. E contrai seu abdômen. E daí você estica durante um minuto. Vamos lá? Preparou? Começou. Capricha nessa contração, viu gente? Isso. Eu quero que você esprema, comprima bem o abdômen, quando você subir o joelho. Tá? Isso é muito importante. Contrai. E estende. Contrai. E estende. Contrai. E estende. Tá? Continue. Inspira. Inspira. É um movimento pequeno, gente, que vai fazer ativar a sua barriga. Ativar o seu abdômen. Que é esse movimento que o músculo faz. Entendeu? Respira. 10 segundos. Maravilha, o outro lado é a mesma coisa, os braços, ó, estendidos, ninguém fica assim, né, gente? Você tá em posição de alerta, você vai começar o exercício físico, tá? Então vai no capricho, atenção, começou, um, estende, isso, puxa, não se esqueça de puxar, faça a contração, solta o ar, isso, quando você contrair, você solta o ar, porque vai te ajudar na contração, e aí você faz a força, isso, Inspira, isso, inspira, isso, um movimento pequeno que tá trabalhando, ativando a sua musculatura do abdômen, você sabe? E a perna ajuda, e numa dessas, você trabalha também aqui, ó, essa musculatura do quadril, vamos lá! Respira, 10 segundos Maravilha, vamos pro próximo exercício, tudo em cima aí? Vamos lá, o que que vai ser? Pernas afastadas, pé virado pra frente, pouquinho coisa virado pra trás, por quê? Porque o seu joelho tem que descer na linha dos seus pés, você não pode soltar o seu joelho, ó, você faça força nessa musculatura toda interna, isso, no abdômen, puxa pra dentro, isso, e empurra o joelho na linha do teu pé, pra fora, nunca pra dentro. Beleza? Beleza? Maravilha, tá aí tudo bem? O que que vai ser? Sobe, você vai fazer, um, dois, um, dois, três, e sobe, um, dois, um, dois, três, e subiu. Maravilha? Um minuto, vamos lá! Começou, um, dois, um, estica bem o braço, empurra o seu bumbum pra trás, um, dois, ó, um, dois, bumbum lá atrás, e volta. Um, dois, bumbum lá atrás, dois, três, e volta, vai! Um, dois, um, dois, três, e volta, vai! Um, dois, um, vai descendo, gente, até onde você conseguir fazer, ok? Se você não consegue descer muito, faça um pouco menor o agachamento, mas você tem que descer o bumbum, tá? Um, vai, um, dois, três, volta, um, volta, respira, dez segundos. Olha o quarto exercício. São só quatro exercícios, hein, gente? Tá aqui. Contra a abdômen. Estenda o braço na linha do seu ombro. Não suba o ombro na orelha. Deixa ele baixo. O que que vai ser? Você vai esticar aqui, como se você fosse pegar alguma coisa. E vai esticar lá, ó. Vai ser um movimento, não sei se dá pra você ver, da cintura pra cima. Você não vai fazer isso, certo? Nem mexer o quadril. Até aqui, ó, você vai deixar paradinho. Pode dobrar um pouquinho a perna. Você não vai mexer da cintura pra baixo. Em compensação, da cintura pra cima, você vai deslizar o tronco e trabalhar o core. O abdômen, o oblico, bastante. Um minuto. Vamos lá. Começou. Isso. Começa devagar pra você ter o domínio desse movimento. No começo, é capaz que você não se acerte, que você faça isso, ó. O interessante é você fazer na frente do espelho, pra você ter a certeza que você tá fazendo a movimentação na direção correta, ó. Eu vou pra lá e não pra cá. Tá? Não é assim. Tá? Ó. Lá. Isso. Isso, Mauro. Capricho. Ó, você desliza na lateral pra trabalhar tudo isso aqui. Tá vendo, ó. Certo? Se você fizer isso, é um outro tipo de trabalho. É um outro exercício. Maravilha? Entendido? É, então vamos tentar, que eu sei que você vai conseguir. Respira. 10 segundos. Maravilha! Último exercício, o quarto. O que que vai ser parecido com o primeiro? Um. Lá embaixo. Dois. Agacha. Capricha no aguachamento. Um. Dois. Volta. Um. Dois. Um. Segura e volta. Tá? Não se esqueça que o bumbum é pra lá. E o joelho é pra trás da ponta do pé. Vamos lá. Um minuto. Começou. Um. Dois. Um. Dois. Volta. Um. Dois. Um. Agacha. Volta. Capricha, gente. Flexiona bem o tronco. Desce. O que você conseguir. Vai. Agacha. E volta. Volta. Um. Dois. Vai. Agacha. E volta. Tamo junto, gente? Eu sei que sim. Um. Dois. Volta. Um. Dois. Volta. Um. Dois. Abre o peito. Abre o peito. Isso. Um. Dois. Um. Dois. Volta. Aê. Respira dez segundos. Conseguiu? Eu sei que sim. E tem mais. Eu vou querer uma foto do antes e do depois. No meu WhatsApp particular. Você manda pra mim. Eu quero publicar. Beleza? Você vai ver a diferença que vai dar. Vai ser uma transformação. Beijo grande. Faça três vezes por semana pelo menos. Se puder fazer todo dia melhor. Até o próximo vídeo.